Agora eu vou ensinar a vocês como que faz uma rosa de cetim. Eu uso um método mais fácil que é um palito de dente, o tamanho da fita desejada, pegue a ponta, enrole no palito, o grau de dificuldade é bem menos do que o que tem na internet. Depois, enrole, até fazer um miolinho do tamanho que você desejar. Depois, vá enrolando. Enrole, vá enrolando, dobrando e enrolando. Dobrando e enrolando. Dobrando e enrolando. Até formar o tamanho da rosa desejada. E segurando. Até o final da fita. Dobrando e enrolando. Dobrando e enrolando. Até o final. Chegando ao final, dobre bem. E está pronta a sua rosa. Aqui você tira o palito, que ela não vai desmanchar. E arremate com linha. Dê dois pontinhos de um lado e do outro e está formada a sua rosa. E está pronta a sua rosa. Tchau. Tchau. Tchau.